Fala aí meu povo, olha nós de novo aí, pelo título, você já sabe hein, segura que lá vem. Pois bem pessoal, depois de muito refletir aí, ouvir a opinião de uns amigos aí e tal, eu cheguei à conclusão que não, eu não vou continuar, eu não vou parar de falar aqui do conteúdo do Guto, porém, eu vou tomar algumas atitudes, em primeiro lugar, eu não vou usar a capa com a foto dele, porque foi isso que incomodou ele demais, em segundo lugar, eu não vou ficar falando só bem, igual fazia, agora, realmente eu vou omitir algumas opiniões quando necessária, que antes eu não fazia, por gostar bastante dele. Terceiro, vou evitar criar títulos que induz a pessoa a achar alguma coisa, então, eu vou fazer, geralmente vai ser conteúdo de reagir comentários, tá, pegar comentários de outras pessoas, trazer aqui e discutir se esse comentário aí é válido ou não. Bom, na última live, teve alguns comentários, ontem, teve alguns comentários, inclusive, comentários sobre um cachorro, né, que segundo alguns inscritos, esse cachorro, ele fica isolado lá na casa, na casa da mãe do Guto, enquanto os outros cachorros vão lá para o sítio, né, eu via bastante comentário sobre esse cachorro e eu nem lembrava desse cachorro, mas aí, puxando a memória, eu acho que é o vira-latinha lá. Então, é, inclusive, eu tô me sentindo até famoso, eu tava aqui agora assistindo com a minha esposa aqui, um youtuber, um outro youtuber aí que falou de mim, só não citou meu nome, e, pra minha surpresa, ele me defendeu, né, e ainda ele falou que eu era puxar saco do Guto, e, mesmo assim, o Guto ficou nervoso, né. Mas, então, pessoal, a maior chateação do Guto mesmo foi a questão da capa, então, eu, a partir de agora, não uso mais capa com a foto do Guto, beleza? E, espero agora que alguns seguidores que usavam muito isso pra vir falar abobrinha aqui, vão ter que procurar outra coisa agora pra tentar justificar. Me proibir de falar de outra pessoa num canal não tem fundamento nenhum. A gente vive em um lugar que a gente tem liberdade de expressão, desde que você não fira a honra, não ataque a honra, e, olha lá ainda, porque dentro desse mundo de internet você pode, sim, fazer muita coisa que não dá nada, tá, pessoal, né. Então, emocionado, apareceu aí e falou que o doutor fulano ia colocar eu na justiça, eu tô esperando, pode vir, entendeu. O mal do povo é achar que a gente não conhece, né, um pouco das coisas, né. Mas, enfim, então é isso, meu povo, é só um recado, eu vou continuar, sim, falando do canal, porque eu assisto, porém eu vou me ater mais a reagir comentários, etc e tal, e evitar grandes polêmicas. Porém, quando tiver que criticar agora, eu vou criticar também, né, porque antes eu falava tão bem, mas tão bem que eu tomei a tarrecada, mas seguiremos firme e forte. Não só dele, tá, de outros canais também, porém eu tenho que trabalhar pelo meu canal, tá, pessoal. Então, todo YouTube é assim. Manta vir falar que você é diferente, que tem canal, porque todo mundo é assim. Todo mundo que monetiza tem que fazer conteúdo pra girar a setinha do dinheiro aqui. Tá, então, é um conteúdo... Ah, falar do Guto é chato, é só pular e não assistir. Eu vou continuar falando, porque é o que tava dando certo aqui no meu canal. Quando eu perceber que não tá dando certo, a gente pula, troca a fita. É assim que funciona, tá. É um papo bem reto aqui pra você, que dentro desse mundo de YouTube não tem mocinho, mas também não tem ladrão, tá. Tá todo mundo correndo atrás do seu, e uns faz o seu conteúdo, outros comentam o conteúdo que o outro faz, como acabaram de fazer um conteúdo me citando aqui, entendeu. E aí, eu vou lá brigar com o cara? Nada a ver, ele me chamou de puxar saco ainda. Não vou lá brigar com o cara porque ele tem liberdade de falar de quem ele quiser. Desde que ele, né... Desde que ele nada, se quiser botar a foto minha lá também pode colocar. Então, fechou, pessoal, beleza. Então, muita gente pediu pra mim não parar. Muita gente me defendeu. Então, por causa de vocês, que a gente vai voltar com aquela nossa resenha, fechou. Então, e também por causa do canal, né, pessoal. Vamos vir com as verdades, né. O canal tá subindo, eu vou parar por quê? Só vou tomar algumas precauções pra que o Guto não jogue indireta pra mim novamente na live. Mas de resto, continuamos assistindo ele. Eu gosto do conteúdo. Não vai ser assim, se essa situação aí que vai fazer eu parar. Eu vou seguir aquilo que ele falou. Ele ficou bolado da questão da foto. Não tem mais foto, Guto. Se você aí é amigo do Guto, manda pra ele isso aí. Não vai ter mais foto. Vou evitar ficar tentando fazer títulos polêmicos. Não, vou ser bem objetivo no título. Acabou. Fechou? Então é isso, meu povo. Segura que amanhã tem mais. Grande abraço.